Dois criminosos tentaram assaltar um comércio no bairro Tijuca, mas foram surpreendidos por um policial apaisana. Depois de anunciar o assalto e de fazer o PM, o dono da loja e uma mulher grávida reféns, um dos criminosos, após roubar a carteira do policial, percebeu que ele se tratava de um militar e teria apontado a arma para o PM, que sacou a pistola e atirou. O assaltante morreu e o outro conseguiu fugir. Um motociclista ficou ferido em acidente na Avenida Afonso Pena, no centro da capital. Ele perdeu o controle da moto em uma curva quando cruzava a Avenida Afonso Pena, atingiu uma placa de sinalização que ficou quebrada e caiu, sofrendo ferimentos no braço. João Sávio, de 31 anos, foi preso no terminal rodoviário da capital com 17 quilos de maconha. A droga estava misturada a abacaxis e produtos contrabandeados. O rapaz confessou à polícia que pegou a droga em Ponta Porã e levaria para Mato Grosso e usaria o dinheiro para mobiliar a casa.